Soninho, como é que é ver o timão? Ah, eu vou adorar ver o Corinthians. Vamos ver o Corinthians aí, Gascon. É Corinthians! O que é louco por ti, Corinthians! É o grande ciência que é louco! Eu vivo por ti, Corinthians! Vamos, vamos, meu timão! Vamos, meu timão! Não para de lutar! Nunca fiz uma matéria tão contrariada à minha vida para dar moral para corintiano. Logo eu, São Paulino. Eu estou com o Silvio da Conveniência e uma renca de corintiano aqui em Mundo Novo. Ô, Silvio! Não, você vem para lá! Cuidado, hein! Não, a torcida fiel está em massa! Cuidado, está no Brasil, hein! Para vencer a Norte de Corintia! Quem que organizou? Paulo! É Coríntia, mano! Morreu! Toninho e Jéssica! Vamos ver se o Toninho é melhor! Esse é o nido do corintiano! Toninho, como é que é ver o timão? Ah, eu vou adorar ver o corintiano! Apaga! 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 Apaga, não! É que é coisa de São Paulino! Alá São Paulino! Como que é seu nome? E ali! Espera aí, Pé! Você vai com um bando de cueca nesse jogo do Corinthians? Vou! Vai empolgada? Estou empolgada! Quanto que vai ser a vitória do Cianorte? Opa! Não, não, não! Não, não, não! Quanto que vai ser o jogo? Não, Marinho! O Corinthians vai ficar com o 4 Cianorte com o 10! 4 Cianorte! A torcida corintiana está empolgada! Eu, como bom São Paulino, vou torcer a favor do Cianorte hoje à noite! Faz uma boa viagem para a rapaziada corintiana aí! Boa sorte nessa viagem! Duco! Guai, Corinthians! Do oferecimento? Guai, Corinthians! Do Jair da Loura! E a torcida do Timão, como é que está? Viva! Viva! Viva!